Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença da ilustre Pathy Aires. Oi, Pathy! E aí, tudo bem? Tudo jóia, gente! Beleza? Pathy, pra quem não te conhece, pra quem não acompanha os grupos de Facebook, não lê o blog dos outros, se é que existe alguém, conta um pouco de você, o que as pessoas podem saber, como você se interessou por esse estilo de vida? Pois é. Então, assim, na verdade, eu sempre tive problemas com essa questão de peso, né? A minha família toda, ela tem problema, luta contra a balança. A gente sempre brigou com a balança. Então, eu sempre pesquisei sobre o assunto, sempre gostei do assunto. E aí, assim, um belo dia nessas pesquisas, nessas indas e vindas, porque assim, eu não sei se vocês sabem, eu já fiz milhares e milhares de dietas, como todas as pessoas que têm problema com peso. Então, eu já contei caloria, já contei pontinhos, já fui vegetariana, já fui vegana, já fui crudívora, já fiz de tudo. E aí, um belo dia, estudando sobre o assunto, caiu um livro do doutor Atkins na minha mão. E eu comecei a ler aquilo ali, porque o Atkins, ele é fantástico, né? Ele, Titi, o Atkins é maravilhoso. E ele fala muito, muita coisa baseada em ciência mesmo, né? E, lendo aquelas coisas, eu entrei nos grupos de Atkins, e nos grupos de Atkins, eles falavam de palio e falavam de low carb. E aí, eu fui atrás do que que era isso. E, ainda bem, quando eu fui atrás disso, eu caí no blog do doutor Souto. E aí, eu digo que aquilo ali, pra quem gosta de estudar, pra quem gosta de ciência, aquilo é um oásis, né? Com certeza. E quando eu caí ali, aí eu nunca mais saí, gente. Dali eu nunca mais saí. Aí, desde então, eu tô nessa empreitada de low carb. É, o doutor Souto parece que é o caminho pra maioria das pessoas aqui no Brasil, quem fala portuguesa, a entrar nesse mundo low carb, né? Parece que todo mundo sempre tem uma passagem por ali. É, pra quem gosta de ciência, é impossível não conhecer o doutor Souto, né? É, com certeza. E depois disso, eu tenho, assim, uma resistência muito grande à insulina, uma dificuldade muito grande de emagrecer, e pesquisando mais sobre o assunto, eu descobri a cetogênica, e comecei a me apaixonar mais ainda, né? Pelas nuances da cetose. Então, é um assunto que eu gosto, que eu curto muito, é low carb, cetogênica também. E, por culpa dele, eu falo que ele é o culpado, eu comecei a fazer nutrição por conta disso. E você tá cursando nutrição no momento? Tá em que ano? Eu tô no último período. Esse ano eu me formo, e aí eu vou começar já a atender. Do meio do ano pra frente. Olha só que maravilha. Ai, veja a hora, gente. Mas uma nutri low carb é muito bom, né? Sempre vão ter profissionais atualizados. Verdade. E fala, Pathy, entre todas essas dietas que você fez, que você citou várias, vegetariana, vegana, crudívora, o que você achou de mais diferente quando você mudou pra Atkins, e depois pra cetogênica e páreo? O que você acha que separa esse tipo de alimentação das outras que você já tinha tentado antes? Olha, assim, o principal mesmo é que você não passa fome, né? A pessoa que ela tem que lidar o tempo inteiro de ficar se vigiando e contando calorias, vigiando o que pode, o que não pode, olha, isso é muito triste, gente. É muito triste. Isso é muito dificultoso, só piora a situação, né? Essa coisa de ter que comer de três em três horas. Por exemplo, eu nunca gostei de café da manhã. Então, quando falavam assim, ah, é obrigado tomar café, aquilo também é um suplício, sabe? É um desespero, e ter que sair com barrinha de cereal na bolsa, e ter que falar, ai, olha, é um excesso de controle muito desnecessário, e não é nem natural, né? Não é nem natural. Então, assim, todas essas outras dietas, eu não vejo outra saída, pra quem quer fazer esse tipo de controle, que não seja realmente isso, anotar tudo, e pesar, e controlar, e comer de três em três horas, porque você sente fome mesmo o tempo inteiro, né? Porque não é uma coisa que te satisfaz, que te deixa bem, né? Então, acho que o pior de tudo era isso. Aí, quando eu li Atkins, quando eu comecei a velocar, eu falei, nossa, eu não preciso comer quando eu não tenho fome? Que maravilha! E quando eu tenho fome, eu posso comer sem ficar contando quantidade, pesando e medindo, e, nossa, que coisa, é só fazer as escolhas boas, as escolhas certas, é isso? Então, assim, era até simples, é, assim, é ridicularmente simples, né? Chega a ser constrangedor, o doutor Soto fala isso. Chega a ser constrangedor, de tão simples que é a low carb, né? E, realmente, pra mim, foi assim, uma, eu sempre falo isso pras pessoas, pra mim, foi a libertação, sabe? Foi uma sensação de liberdade maravilhosa. Com certeza. Essa questão do simples, ela é muito interessante, porque, muitas vezes, a gente tem essa impressão de que algo pra funcionar tem que ser complexo, ter várias camadas de explicação e um monte de preocupação com o mecanismo de como as coisas são, só que, muitas vezes, é o simples, né, que funciona. Até porque o simples é mais fácil de você seguir no dia a dia. Pois é, e aí a gente vai pensar nos nossos ancestrais, não precisa nem pensar lá na época paleolítica, se a gente pensar nos nossos avós, né, que, geralmente, também eram refeições simples, né, repetitivas, não tinha essa, uma coisa muito elaborada, uma coisa super complicada, e eles viviam bem, tinham uma saúde boa, né, se a gente for pensar nessas coisas todas, e é que eu acho que, às vezes, o ser humano pensa que, pra ter algum ganho, ele tem que sofrer. Mas tem que ser o trem sofrido, tem que ser o negócio suado, né, se não for assim, não presta. Quando, na verdade, na maioria das vezes, né, na grande maioria dos casos, não é assim. É verdade, Paty, você me lembrou, quando eu comecei a mudar a minha alimentação, parei de comer de três em três horas, tinha os carboidratos refinados, né, eu tava seguindo a dieta slow carb, na época, foi a primeira que eu conheci, e eu lembro que, pra mim, foi uma superação, comer até eu ficar saciado, nada de sair da mesa com 70% de fome, tinha umas histórias assim antes. E eu lembro que um amigo meu falou, mas isso nunca vai dar certo, você come cada pratão. Eu falei, é. Você come muito! Eu falei, é, eu como ele, mas você tem que passar fome pra emagrecer. E aí, na época, eu também achava isso, mas eu não tava passando fome e tava emagrecendo. Gente, tinha umas estratégias, eu lembro assim, louquíssimas, né, tipo assim, ah, coloca num prato menor, pra você ter a sensação de que você tá comendo muito. sabe, aquelas coisas, mas gente, pra que complicar tanto, meu Deus? Ah, e também tinha aquelas, tinha aquelas de tomar, não sei, meio litro de água logo antes da refeição, pra ficar mais cheio. Isso! Você ficar mais cheio, ficar saciado. É, isso assim, e eu acho que essas coisas todas, a gente tem, né, sei lá, há 50 anos que esse sistema vem emburrecendo a gente, na verdade, porque você foi ensinado o tempo inteiro que você tem que comer de três em três horas, tem que comer isso, aquilo, não pode isso, isso, que muitas pessoas, a gente que vive, né, nessa blogsfera, né, pelos grupos e tudo, a grande dificuldade das pessoas de perceber o que que é fome, o que que não é fome, o que que é tá saciado, o que que não é tá saciado, eu já tive muitas pessoas perguntando, Paty, mas o que que é fome? Eu falo, nossa, que coisa absurda, né, a gente foi tão condicionado esses anos todos a comer tudo do jeito que as pessoas mandam, que a gente esqueceu de olhar pra gente e entender o que que é fome, o que que é fome, né, complicado. Sim, verdade, até a gente, nesse ponto, uma coisa que a gente fala que a gente fala, o professor deve falar, pensa numa comida que você não gosta muito e pensa se você comeria ela. Eu acho que até foi você, o Ananda Miller, que citou na palestra também alguma coisa semelhante, a gente, eu falo do caso do ovo cozido, que é uma comida que eu peguei um pouco de trauma numa época que eu comia muito, que ninguém já passou, mas... E devia ser sem sal, né, assim, ovo cozido sem sal pra ser, né, não pôr aqui no poçal também não pode, senão mata todo mundo, né, infarta. E também com a gema bem dura. Com a gema bem dura. Bem dura, é. Olha, uma outra coisa que eu acho que é interessante também é que, assim, muitas vezes, como essa lavagem cerebral, ela foi muito forte, às vezes as pessoas confundem fome com sede, que é uma coisa comum de você também, né, então ela tá com alguma sensação, ela acha que aquilo é fome, e às vezes pode ser simplesmente sede. Então, eu também falo pro pessoal, olha, deu essa sensação, bebe alguma coisa, alguma coisa não calórica, claro, né, um chá, um café, uma água, enfim, bebe alguma coisa, dá uns minutinhos, espera uns 10, 15 minutos, se continuar, é fome, aí você pensa assim, olha, é o que você falou, né, pensa no que você não gosta de comer muito, eu só penso, é ovo cozido, eu vou comer, porque eu adoro ovo, amo ovo, mas uma coisa que você não curte muito comer, assim, uma coisa meio insonsa, se você salivar, é porque tá com fome. É a resposta do corpo, né, você não tem que ficar, mas quantas horas faz, nada de ficar fazendo conta. Não precisa fazer conta, o corpo da gente é muito inteligente. É, a gente costuma subestimar a inteligência do nosso corpo, né, achando que ele vai queimar músculo, que precisa ficar pondo ele no relógio. Verdade. É assim, né, senão a gente não teria chegado até aqui em primeiro lugar. Então, né, quando as pessoas começam a falar, nossa, mas eu não vou comer um café da manhã, assim, bom, reforçado, eu falei, gente, pensa bem, como é que a gente estaria aqui agora, né, se lá, nossos antepassados das cavernas, o que que ele ia fazer? Eu acordava de manhã e abria a geladeira, falava, bom, o que que eu vou comer hoje? Deixa eu ver se tem uma plantação de biscoito por ali, ou um pezinho de pão pra eu poder pegar alguma coisa. Não! Não! Né? Exatamente. E por que que você acha que as pessoas que as pessoas têm querido cada vez mais aderir à dieta cetogênica, assim, qual é o que você vê como grandes vantagens da cetogênica que fazem as pessoas aderirem bem a ela? Eu acho que você já até citou, né, não sentir fome, acho que é um dos grandes fatores. Eu vejo que a cetogênica, assim, ela tem despertado muito interesse, né, das pessoas, mesmo porque quando a gente vai olhar Atkins, o Atkins, ele era basicamente cetogênico, né, a dieta Atkins, ela era bem cetogênica, né, E a questão da saciedade na cetose é uma coisa impressionante, né, e a simplicidade também eu acho que é uma coisa que cativa também demais na dieta cetogênica, né, e assim, os benefícios que quem está em cetose se sente bem exposto, se sente ligado, sabe, quem está em cetose entende o funcionamento do corpo muito bem, consegue lidar melhor com essas questões de alimentação, sabe, começa a comer menos calorias sem perceber naturalmente que são coisas que a low carb também traz para a gente, né, e muitas pessoas às vezes estão em low carb, mas tem um nível bem reduzido de carboidratos, às vezes elas estão até em cetose só não estão sabendo, só não estão medindo, só não estão controlando, entendeu, mas acontece, acontece, todas essas, todos esses benefícios acontecem, entendeu? Com certeza, acho que um benefício que acontece, eu já verifiquei comigo e vejo relatos de algumas pessoas também, é que com níveis mais baixos de carboidratos, né, mais para uma cetogênica e não tanto para uma low carb mais liberal, diminui muito a vontade de doce também. Sim, a questão dos corpos cetônicos, eles são, eles saciam, eles saciam e as pessoas relatam isso, eu consigo ficar no controle, né, para quem, até tem, tem assim, tem várias opiniões sobre essa questão de restrição, para quem tem problemas com compulsividade, mas, na maioria dos casos, as pessoas que fazem cetogênica, elas relatam que elas se sentem mais no controle da situação, né, que é o que eu falei, elas conseguem lidar melhor com essa questão da alimentação, né, de não ter o abuso, de, sabe, para muitas pessoas, a cetogênica é uma solução para isso. E, por outro lado, tem algumas pessoas que logo num primeiro momento que eu ia falar de low carb e cetogênica, já pensam em, nossa, mas isso é muita restrição, o que que eu vou comer nessa dieta, o que que você costuma dizer, ou pensar quando você vê alguma coisa desse tipo? Isso é muito engraçado, sabe, porque que a gente, vocês também que vivem pela blogosfera, vocês já devem ter ouvido falar disso, às vezes tem gente lá no blog que fala, olha, eu agora que estou em low carb ou eu estou em cetose, eu como mais vegetais do que quando eu não fazia dieta. Quer dizer, cadê a restrição? Né? Na verdade, eu penso que cetogênica, ela é uma dieta, sim, de escolhas inteligentes. Não é uma questão de ultra restrição. Vegetais de baixo amido, você já vai optar por eles normalmente numa dieta low carb, né? Agora, vai ter que restringir um pouco mais de frutas? Vai, vai precisar restringir um pouco mais de frutas. Mas é uma coisa que você vai falar nunca mais a comer nada? Também não, é uma questão das escolhas inteligentes. Se tem um dia que você realmente quer comer uma fruta que é um pouco mais doce e tal, você vai maneirar nas outras coisas, né? Você vai... E que eu vejo que não é muito complicado e nem muito diferente, assim, da low carb. Né? Então, eu fico olhando assim, a restrição, gente, tá onde? Porque a pessoa que ela tinha um problema com o peso e que... todo mundo que tem um problema com o peso, ela não restringe a nada. muito pelo contrário, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou poder comer fruta. Mas você comia fruta todo dia? Ah, bom, não. Eu falei, então por que agora quer comer fruta todo dia? as pessoas quando começam a fazer dieta, elas começam a caçar coisas, assim, elas querem fazer coisas que elas nunca fizeram, às vezes. É verdade. Entendeu? É, porque é saudável, fruta é saudável, ok, mas verduras também são saudáveis, hortaliças também são saudáveis e não tem o açúcar que as frutas têm, né? Então, se o seu problema agora é o açúcar, por agora não vai ser possível isso, né? Precisa ter as escolhas inteligentes, né? Com certeza. E uma coisa que a gente vê, né, quando as pessoas se queixam disso, parece que elas reclamam de uma aparente falta de variedade na dieta, mas se você for ver a dieta que elas seguiam antes, provavelmente não era mais variada do que uma cetogênica pode ser. Tipo, eles comiam todo dia arroz e feijão, aí uma carne ou um macarrão, aí no café da manhã sempre pão com leite, não tem muita variedade. Às vezes um suco não é um festival de variedades e também na cetogênica você não está restrito em variedade dos tipos diferentes vegetais de carnes, de animais, de ovos, de jeitos de preparar. Exatamente. Gente, quando você falou que você não gosta de ovo cozido, né? Quem que não gosta de ovo cozido? Eu tive essa fase, mas agora eu já superei e estou comendo normalmente. Já soubeu? Mas quantos, beleza, você não gostava do ovo cozido, mas quantas variedades de ovos a gente pode ter? Exatamente. Quantas variedades de ovos, não gente, desculpa, modos de preparar ovos, né, que a gente tem milhões de formas, então assim, é o que eu digo, o que é mais monótono? Comer pão, pão de 10, 30, 40 mil grãos, é tudo pão. Tudo é pão, né? Margarina é tudo margarina, leite é tudo leite. Agora ovos, vamos pensar em ovos, você pode fazer mexido, você pode fazer cozido, você pode fazer estrelado, quer dizer, mistura com queijo, coloca um vegetal, faz uma gemada, que é uma delícia, né, faz com ovo inteiro, quer dizer, poxa, é muito mais rico, assim, eu penso que, realmente, essa questão do, de que fala que é monótona, né, que é limitante, eu não consigo enxergar isso. É, a gente tem até um vídeo lá no canal que a gente mostra a nossa lista de alimentos, a gente mostra um monte de vegetal e as pessoas, a ideia foi até fazer uma brincadeira com, ah, essa dieta é só carne, aí a gente tem a mesa lá em cima, um monte de vegetal, e só as que a gente compra, você encontra as que estão na feira e a gente não comprou, estão no mercado e a gente não comprou, e fala, poxa, só carne, né, não tem como ser monótona. pode só carne. Não, não tem, não tem. É, essa questão que você falou do ovo de gema mole, que a gente tá falando aqui, da gemada, também é uma coisa que gera bastante polêmica no pessoal. gera uma controvérsia. Gente, gera uma controvérsia isso, meu Deus do céu. Eu, eu, assim, meu coração corta, quando eu vejo assim, não, tira a gema, eu falo, não, não faça isso, por favor, não, me corta, me corta o coração. E também a questão da gema mole, né, do, de todo o problema de não pode, normalmente os não pode, né, meninos? Não pode, não pode, não pode. Eu não sei porquês, mas eu não sou uma pessoa novinha, né, a minha, minha família é mineira, e mineiro tem uma tradição com comida, que é uma coisa, é assim, é de família, é histórico, é uma coisa assim. Eu não sei quantas vezes na vida a minha mãe já fez aquele ovinho cozido mole pra eu comer de manhã. Mole mesmo. Eu, assim, não tenho problema nenhum com isso, tem gente que olha, acha nojento e tal, mas, gente, é uma forma super gostosa de comer ovo, super deliciosa, é muito gostoso. O ovo frito de gema mole nem se compara, né, quando fica aquela gema dura. Gente, eu gosto de tudo meio cru, sabe, tudo meio, então, assim, carne, pode, eu posso morder o boi no pasto, que eu acho delícia. O ovo, pra mim, quanto mais cruzinho, mais gostoso. E fazer essas coisas, então, assim, com gemada e tal, eu, nossa, eu acho delícia. E por que que as pessoas acham que não pode a gema mole, e por que que elas estão, assim, enganadas com esse, com essa proibição absoluta da gema, Pathy? Então, eu acho que tem aquela questão da salmonela, né, as pessoas têm aquele medo da salmonela, mas a salmonela, ela não é só pela casca do ovo, não é só isso, né, ela também pode ser através de verduras mal lavadas, então, quer dizer, eu acho que arriscado é viver, né, a gente tá vivendo, você tem risco de um monte de coisas, né, mas se é demais e tal, faz ele, dá uma pasteurizada no micro-ondas, que é rapidinho, enfim, se você acha que realmente tem problema com isso e tudo, faz isso, mas eu, pouco tempinho de cozimento, você já neutraliza isso, e ainda assim pode aproveitar a sua gema mole. Perfeito. Eu comecei a, eu tinha uma época parada de comer gema mole, isso não tem a ver com ovo cozido, mas, enfim, eu tinha falado de comer gema mole, eu voltei a comer gema mole, depois, sei lá, no ano passado, depois de viver em algum lugar que você falava sobre isso, acho que foi na entrevista pro Mojo Já, Ah, deve ter sido. O Guilherme sempre comia com gema mole também, e aí eu falei, ah, vou voltar a comer também, que não tem problema, né. Ah, mas é muito mais gostoso, gente. É muito mais. Igual carne, eu sempre falo, não mato o bicho. Ah, não termina, mas deixa meio vivinho, é tão bom. É, muito bom, Pátia. E nessa questão dos iniciantes, eles podem se assustar com esse tipo de conselho, né, não é nenhum conselho, mas esse tipo de observação de que as pessoas comem as coisas, não a gema dura, não jogam fora a gema, mas também, por estar mais popular essa dieta, tem muito mais gente falando sobre, cetogênica e low carb, inclusive gente que não sabe muito bem o que está falando. Qual que é o engano muito comum que você vê para os iniciantes nesse estilo alimentar? É, vocês, vocês mesmos já citaram um, que é a questão da restrição, né? Ah, essa dieta é extremamente restritiva e, né, esse é um dos enganos. Eu não sei, talvez assim, um outro engano comum seja a questão das frutas, nunca mais vou comer fruta na minha vida, né, e sendo que é o que eu falei, dá para fazer escolhas inteligentes, você não tem que se limitar a esse ponto. E são frutas gostosas, né, falando em low carb, você pode, você pode até comer mais frutas do que, do que a cetogênica, pode comer mesmo, por exemplo, uma laranja, né, de preferência como sobremesa, depois do almoço, e deixa eu pensar, o que mais, hein, gente? Talvez a questão da, da cetoacidose. Ah, sim. A questão da cetoacidose, talvez, né, isso é bem complicado. Doutor Soto fez um post muito bom sobre cetose, quebrando esse, esse paradigma, né, da dieta cetogênica causar a cetoacidose, mas é impossível alguém que não tenha diabetes, tipo um, tem um pâncreas completamente dançado, né, ter cetoacidose, então, assim, é só nesse caso mesmo. E, infelizmente, isso a gente vê, às vezes, na faculdade falando, profissionais da área de saúde falando isso, a gente é fisiologicamente impossível para qualquer pessoa que tem um pâncreas, assim, funcionando minimamente. O mínimo de insulina já resolve isso. Não é. Isso é impossível. Então, assim, ou é um diabético, é um diabético tipo 1 que não tratou nada, ou um diabético tipo 2 que está tratando muito mal, entendeu? Mas, fora isso, impossível. Impossível. Então, esse é um paradigma que o Soto também falou bem sobre ele lá, o post do Soto no blog falando sobre cetose é muito esclarecedor também. Eu acho também que tem a questão do, ah, não dá para viver sem carboidrato. Ah, na questão de eles serem essenciais, você diz? Não, carboidrato é energia. Ah, tá. Não dá para viver sem carboidrato. E aí eu volto naquela mesma questão. Tá bom, pensando evolutivamente, não tem como a gente falar de biologia, de bioquímica sem falar em evolução. Como é que a gente estaria vivo aqui agora? Né? Então, não é assim, não existe carboidrato essencial. E também, aí também eu não estou falando que você não vai comer carboidrato, não é isso. Então, novamente, que eu digo as escolhas inteligentes que a gente precisa fazer para poder ganhar saúde, né? E manter nosso corpo bem, nosso corpo legal. E acho que também tem o medo das pessoas de comer muita gordura. Não que é muito, né? Mas é muito do que elas estavam acostumadas, né? Ou sempre ouviram falar. Pode ser um choque num primeiro momento. Pode. E aí, assim, eu vejo que é outra coisa, né? Aquilo que eu estava conversando com você. Se a gente for falar com nossos avós, falar, você não pode comer muita gordura, eu ia perguntar, mas o que é muita gordura? Porque eles nunca, eles com certeza nunca pararam para pensar que eles estariam exagerando em alguma coisa se eles simplesmente estavam comendo comida. se é comida de verdade, gente, não tem nem o que falar, né? Não tem muito o que se preocupar. É, só ver algumas gerações atrás se alguém jogava fora a pele do frango, a gema do ovo, isso, esse desperdício não existia. jogar a pele do frango fora devia ser, devia ser, assim, passivo de processo. É verdade. O grupo de frango, gente, tem coisa mais gostosa do que aquilo? Não. Não, foi o que é totalmente engraçado. Lá em Minas, a gente disputava as pelinhas de frango no tapa. É. Porque a minha avó ia fazendo aquilo, assim, como, sabe, assim, ela pegava o frango, ela fritava o frango primeiro, ela tirava a pelinha e depois ela continuava refogando. E aquilo ali ficava na beirada do fogão, ah, aquilo ali era coisa de honra para o avô, se alguém mexesse naquilo ali, aquilo era um crime. E, com relação à faculdade, você falou que ainda ensinam o conceito errado de cetoacidose, você sofreu muito lá, teve que engolir muita bobagem? Você já tinha esse conhecimento? Já. Porque, assim, eu tive pouquíssimos professores que, aliás, essa é uma dica legal para quem está começando a fazer nutrição agora, sabe? Não vá de encontro aos seus professores. Isso é uma bobagem. Eu acho que, por mais que eles estejam, de certa forma, enganados, a gente tem que ter respeito por quem passou anos e anos estudando e está ali na frente da gente. sabe? Então, eu nunca bati de frente com os meus professores, pelo contrário. Porque eu chegava, assim, eu ia conversar, eu trazia os artigos, eu conversava, falava da minha posição, mas de uma forma científica, né? E, assim, eu vou te falar que nesses anos todos, se eu tive um ou dois professores que não foram muito com a minha cara, foi demais. a maioria gostava de conversar, gostava de discutir, apesar de continuar ensinando o que precisa ser ensinado, né? De continuar preso no paradigma da pirâmide e tudo. E olha que, assim, ainda nós, foi no meio do meu curso, assim, logo no começo do meu curso, que saiu o novo Guia Alimentar Brasileiro, que foi um avanço maravilhoso. Maravilhoso. E é um dos guias, gente, foi considerado o melhor guia do mundo, sabe? Então, assim, se você for olhar para o guia, eu acho que uma nutricionista low carb consegue, sim, trabalhar bem com muitas coisas ali do guia, sabe? Então, assim, eu não posso reclamar, eu não posso reclamar, porque eu tive professores maravilhosos que entenderam a minha posição e era muito legal, porque às vezes eu estava dando aula e falava alguma coisa assim, que não era muito, né, que não casava muito com a palha ou com a low carb, eu olhava assim para mim e falava assim, mas eu sei que existem outras abordagens. Então, era muito gostoso ver isso e poder discutir com eles a nível científico, né? Eles, muitos me pediam artigos, muitos começaram a ler o blog do Dr. Souto, porque eu não acho que é brigando e partindo para cima, eu não acho que é por aí, sabe? Com certeza. Acho que você, abrindo mão dessa postura de combate, você conseguiu criar um diálogo em vez de criar anos e anos de um batendo de frente com o outro. E foi muito legal, eu, assim, não tenho... Esse é o último semestre e até agora eu não tenho nada a reclamar. Nada. Ah, que ótimo. Maravilha. E você mencionou o blog do Dr. Souto, que a gente sabe que é um site super legal e super bem escrito, e você tem o Pérolas do Dr. Souto. Conta para a nossa audiência um pouquinho sobre isso. Ah, gente, o Pérolas anda meio esquecido, meio parado, mas o Pérolas, ele foi assim, quando... Porque o Souto, ele tem um humor genial, fantástico, né? E quando ele dava umas respostas, assim, muito legais, muito bem humoradas, aí eu pegava isso e colocava lá no Pérolas, né? Mas estava complicado de moderar tanta coisa, entendeu? De olhar tanta coisa, então ele está em suspenso por enquanto. Já faz um tempinho que ele está em suspenso. É muita coisa, é muita coisa para estudar, é muita coisa para ajudar, para tomar quase não dá. Então a gente tem que colocar propriedades. Mas ele está lá, assim, muita gente, tem muita coisa no Facebook também, que tem estações do Souto, e agora a gente tem ainda os podcasts, né? Que fica recheado de pérolas, né? Acho que eu não dava nem tempo de eu ficar catando tudo que o Souto fala de genial. É, realmente é muita coisa, ainda mais que um podcast que são ali uma hora, meia hora, pelo menos o Dr. Souto falando um monte de conteúdo bom, né? Ai, é maravilhoso, né? Então, Fati, antes da gente finalizar, tem alguma outra coisa de dieta cetogênica que a gente deixou passar, que você acha que é importante falar, seja para quem está seguindo ou pensando em seguir, mas que a gente acabou não falando. É claro que tem toda a parte técnica, mas acho que a gente não precisa entrar tanto nisso aqui, porque já tem um monte de texto no nosso site, no Dr. Souto. Sim, não, eu gosto, gosto muito do texto que vocês colocaram no site, eu achei, assim, bem completo, bem legal, sim. Mas, assim, eu acho que vocês abordaram a maioria das questões, né? E dizer, assim, que eu acho que para quem quer tentar uma cetogênica e mesmo na questão da low carb, parar de se preocupar com percentuais. Certo. É, que tem que falar porque tem que ter máximo 5% de carboidrato, não sei quanto de proteína, não sei quanto de líquido, não. O controle, ele, o controle ideal, ele é feito por gramas, porque esses percentuais dentro de uma dieta, de um total calórico, ele vai fazer muita diferença, ele vai variar demais. Então, o foco mesmo é a questão de diminuir a ingestão de carboidratos, entendeu? É isso. Sim, com certeza. E a gente vê também, a gente percebe essa preocupação nas pessoas, até porque a cetogênica classicamente definida, ela é muitas vezes para propósitos terapêuticos, e não para você que é saudável viver bem, viver feliz, viver melhor. Senão, as pessoas ficam muito obcecadas com o percentual e acabam esquecendo que o foco é reduzir carboidratos, comer comida de verdade, não fugir da gordura. Exato. E assim, tem esse... Ano passado, o Finney, em Melbourne, ele falou, eu falei sobre isso lá na Tribo Forte, vocês estavam lá, vocês viram. ele quebrou um monte de paradigmas, falou sobre as questões de medições e tal, eles têm feito, eles não param nunca de fazer estudos e experimentos, então, muitos conceitos foram reformulados, essa coisa de ficar lá competindo quem tem mais níveis de corpo. Isso é uma bobagem enorme, isso é uma bobagem enorme, e, aliás, muitas vezes você pode estar lá com os níveis super altos e isso não está sendo vantagem porque o seu corpo não está usando bem as suas cetonas, né, então, é ficar... a busca, o alvo, a meta, são resultados, não é corpos cetônicos, não é... então, parar com essa coisa de ficar competindo com níveis de corpos cetônicos no sangue que é uma... é uma bobagem. a não ser que, é o que você está falando, se é uma cetogênica que é terapêutica, se tem uma indicação específica, mas é uma coisa que vai ser feita junto com um profissional da área, com um médico que vai estar te orientando, né, que vai entender do assunto, que vai te programar para fazer o que precisa ser feito, quantos corpos cetônicos vai precisar, enfim, é outra história, né? Com certeza. Claro. A gente até está fazendo um texto exatamente sobre isso, falando que você não vai ficar tão bitolado em ficar medindo as fitinhas lá de cetose. Ainda mais as de urina, né, que ainda são mais imprecisas e as pessoas ficam atrás de ficar fazendo xixi na fitinha e define a autoestima dela de acordo com a cor lá. É quase igual a pessoa que fica na balança e fica definindo... Paula, é igual. É igual. Definindo se ela é feliz. Eu ainda queria fazer um estudo com pessoas e mostrar essa variação de peso como que é absurdo, principalmente para as mulheres, gente. Porque, assim, a gente obedece muito a questão do nosso ciclo menstrual. E, assim, as pessoas acham que não é só na TPM que eu incho. Não é. Não é. Entendeu? Então, assim, as mulheres subiu na balança, aumentou 100 graus, acabou o dia dela. É. Acabou o dia, ela pé, nossa, acabou. Aí, no outro dia, ela só baixou meio que, ela falou, mas como esse povo quer me deixar louca, essa balança não tá tudo louca? Não é assim. É desse jeito, né? Quem já viu aquele mapa metabólico, né? Numa aula de bioquímica, se você bater o olho naquilo, não tem como, isso é uma coisa, não é um mais um igual a dois? Jamais. Jamais. Então, as pessoas ficam esperando que o corpo vai dar o resultado de calculadora? Não vai. Não vai. E as fitinhas de cetose são a mesma coisa. Eu acho assim, tudo depende do objetivo da pessoa. E, muitas vezes, partir para uma cetogênica de olho, né, pode não ser uma coisa boa. Eu acho que a pessoa que ela, que ela quer fazer cetogênica, é uma, a cetogênica, ela é uma dieta para quem gosta de se planejar, de pensar no que vai comer, de testar seus limites, né, de entender como é que o corpo funciona, como é que reage com tal alimento, fazer medição, anotar, bom, é diferente, porque é algo muito personalizado, às vezes, o que vai subir, é, é, o que vai me atrapalhar, a minha cetose não atrapalha de vocês, né, é muito personalizado, e, assim, a questão da medição, então, o pessoal fica muito focado, muito louco em cima daquilo. As fitinhas mesmo, de urina, eu já perdi um tubinho inteirinho, porque deu umidade e não funcionava, eu achei que eu não estava em cetose, as minhas fitinhas de sangue não chegavam, e eu medindo só para, eu falei, gente, como assim? Sai da cetose, medir uma, duas, e depois eu descobri que a fitinha tinha perdido inteirinha por causa de umidade dentro do armário. E aí, por causa disso, eu ia falar, ah, vou chutar o balde agora também, né, né, não é assim, não é assim. Eu acho assim, coloriu a fitinha, você está em cetose, não tem que ficar preocupado em medir de manhã, outra também, a medir de manhã não deu, a medir de tarde deu, gente, claro que vai ser assim, é óbvio o que vai ser assim, você não, isso com qualquer coisa, se você fizer um exame de sangue, agora, daqui a cinco minutos, depois, vai dar tudo diferente, vai dar alteração, né, as pessoas que eu te falei, nós não somos calculadora. Sim, perfeito. Bom, acho que a gente encerrou bem com essa parte das fitinhas, realmente foi bom você ter tocado nesse assunto, Pati. E para finalizar mesmo, deixa seus contatos, os grupos ou as mídias sociais, onde as pessoas podem te seguir. Ah, legal. Então, no Instagram é patiayris.insta e os grupos do Facebook que tem o Cozinha Ancestral e tem o Paleo Primal Low Carb High Fat Ciência e Saúde. Ou é saúde e ciência, gente? Agora não sei. A gente tem um dos dois, mas como a gente está no grupo, a gente coloca bonitinho no podcast, fica tranquila. É um dos dois, eu sei que saúde e ciência estão juntas. Acho que é saúde e ciência, mas a gente vai confirmar. Eu acho que é, eu acho que é. E é isso, por aí vocês me encontram. Ah, e no blog do Doutor Souto, né, que eu estou sempre por ali. Sempre moderando ali, ajudando os iniciantes. É, que bom. Eu fico muito feliz de estar lá. E também na Tribo, na Tribo Forte também. Você posta as receitas lá? Então, lá na Tribo também eu faço moderação, né, eu também faço moderação da Tribo. Tem, também ajudo o Doutor Souto nas respostas, porque lá tem uma parte só da pergunta do Doutor Souto, também ajuda nessa parte. E é assim, vocês me acham assim, gente, não é difícil me encontrar não, viu? É, então acho que era isso. Gostei bastante da conversa. Ah, também estou contraída. Foi. Curti demais. Ah, que bom, Paty. A gente gostou muito de ter você. Obrigado pelo seu tempo, por ter separado esse tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço, gostei demais. É assim, um beijo para as tanquinhas e para os tanquinhos, né? Perfeito, Paty. E brigadão. E aí depois a gente colhe o feedback também dos tanquinhos e tanquinhas. E se eles tiverem dúvida, tal, a gente traz você para uma segunda rodada. A gente fala isso em todos os episódios, e a gente quer falar com todo mundo de novo. Ah, o Paulo tomou prazer. Com certeza. Ah, que ótimo. Obrigado, Paty. Então eu vou despedir aqui do pessoal. Tá, joia. Um beijinho para vocês. Um beijão para você, Paty. Um beijo, Paty. Tanquinha e tanquinha, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, vai lá no iTunes, deixa a sua avaliação do nosso podcast, porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer. Lembrando que todos os links e a transcrição completa estão lá no site também. Então a gente se vê num próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho. Do S. Do S. Do S. Do S. Do S. Do S.